Oi, 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 e hoje eu falo dos livros comprados, recebidos e trocados no último mês. Primeiro eu vou mostrar três livros que eu troquei no Scooby recentemente. Eu solicitei, na verdade, né, depois de trocar vários livros meus. O primeiro é essa edição aqui do Hobbit, vai pra minha coleção. Eu queria essa edição, na verdade, por um puramente sentimentalismo, porque quando eu li o Hobbit pela primeira vez, foi numa edição dessa, que era uma edição da minha irmã. Inclusive ela acabou perdendo a edição dela e eu sempre quis uma pra mim, porque eu tenho, sei lá, pelo menos 20 edições do Hobbit, mas eu não tinha uma dessa aqui, então eu vi que tinha alguém disponível lá pra trocar, então eu pedi pra trocar. Outro livro que eu solicitei pra troca também foi o Só Escute, da Sarah Dessen. Eu peguei esse livro aqui porque a Iris Figueiredo recomendou muito, ela fala só desse livro. Inclusive tem o blurb dela aqui na contracapa do livro. Então eu aproveitei pra solicitar também e fazer a leitura. E o último livro que eu solicitei foi a Bailarina Fantasma, da Socorro Ascioli. Eu conheci a Socorro lá na Flipop, eu achei ela maravilhosa, uma pessoa incrível. E aí eu já peguei o primeiro livro dela, que é a Cabeça do Santo, eu já tenho aqui pra ler. E agora eu tenho a Bailarina Fantasma, eu fiquei muito feliz. Então eu espero que a próxima vez que eu encontrei com a Socorro eu já tenha lido os livros dela. E o único livro que eu comprei esse mês, quer dizer, no mês passado, porque esse mês no Dia da Mulher eu aproveitei pra fazer umas comprinhas, mas no mês passado eu só comprei um livro que foi esse da Cricida Call, The Wizards of Wands. Eu comprei esse aqui na Saraiva, uma Saraiva física, tava super barato, 35 reais. E eu achei a capadura dele muito incrível, ele é muito bonito. Essa é a edição britânica do livro, que é a edição americana, não tem isso. É uma das minhas editoras britânicas favoritas, que é a Hodder, que faz essas edições da Lennie Taylor, enfim, amo demais. E essa é a mesma autora de Como Treinar Seu Dragão. E é um livro todo ilustrado, e eu achei demais, eu acho que é Infanto Juvenil. E eu fiquei muito animada pra ler, então assim que eu fizer a leitura eu conto mais pra vocês. Eu recebi três livrinhos da Companhia das Letras, o primeiro deles é Extraordinárias. Mulheres que Revolucionaram o Brasil, que é um livro que... maravilhoso. Que ele vai contar aqui história de várias mulheres importantes pra história do Brasil, só brasileiras, né? Ilustrado por várias mulheres brasileiras. E eu acho isso demais. Ele é o mesmo estilo de Histórias de Lennar para Garotas Rebeldes, mas só de mulheres brasileiras, e isso é sensacional. Eles mandaram também a parte que falta, da Shel Silverstein. Esse livro aqui bombou, desde que a Jout Jout, ela fez uma leitura, né, desse livro. Eu não assisti o vídeo, então eu não sei dizer. Mas quem falou muito desse livro, falou como ele é poético, como ele fala de coisas... De forma muito sutil, de coisas relevantes. E eu leio muitos livros infantis e infantos juvenis, que com delicadeza falam de temas mais profundos. E quem falou muito desse livro foi a Maresca. Ela é autora, ela faz parte daquela coletânea, Todas as cores de Natal. O conto dela é incrível, por sinal. E ela tinha recomendado muito esse livro aqui. Então eu acho que ainda esse mês eu faço a leitura. O último livro que eu recebi da Companhia das Letras foi As Aventuras de Pedro Coelho, da Beatrix Potter. Eu não sei se vocês conhecem essa autora, mas ela é muito famosa e muito comum nos Estados Unidos. As pessoas costumam ler esses contos do Pedro Coelho quando elas são crianças. E agora vai ter uma adaptação pro cinema. E, gente, esse aqui é um dos livros mais lindos e delicados que eu já vi, assim, de edição. Nossa, assim, um cuidado absurdo, assim, muito bonito. Acho que são algumas histórias e eu achei, assim, maravilhoso. Vocês sabem que eu amo livro infantil, ilustrado infantil. Então eu vou ver se eu leio também esse mês pra poder falar um pouquinho pra vocês. Da Patavão 21 eu recebi Os Arteiros Mágicos, que é um livro infantil juvenil do Neil Patrick Harris. Esse livro foi muito elogiado, principalmente por causa da representatividade no livro infantil juvenil. A gente tem aqui personagem cadeirante, a gente tem personagem não branco. Então isso é muito bacana. Principalmente que as crianças tenham acesso a isso desde pequenos, né, como forma de normalizar isso. Então eu tô muito animada pra fazer a leitura. Teresa amou, então em breve eu vou ler e conto pra vocês. E outro que eu recebi é o História de Ninar para Garotos Rebeldes 2. Ele também segue o padrão do primeiro. Ele também tem ilustrações maravilhosas. Mas ele também fala de mulheres mais modernas. A gente tem aqui a Beyoncé, se eu não me engano. Tem a Ellen DeGeneres. Então tem mulheres também que estão hoje em dia, né, mudando o mundo. Então é muito legal. Beyoncé. Eu fiquei pensando em fazer um vídeo pra falar sobre esse tipo de livro. Não sei se interessa a vocês quais que eu acho mais bacana, quais que tem assuntos interessantes. Não sei. Me falem nos comentários o que vocês acham de fazer um vídeo sobre esse tipo de livro. Ou se vocês querem que eu fale de algum desses livros em específico. O que eu recebi foi Feminismos em Comum, da Marcia Tiburi. Se eu não me engano é uma coletânea de textos, né, dela sobre feminismo. Tem alguns que eu tava interessada a ler. Esse aqui era um deles. Também aquele Clube da Luta Feminista. Se vocês conhecerem outros livros que falem a respeito disso. E vocês queiram me recomendar, não se esqueçam de deixar nos comentários. E o outro livro que eu tenho aqui pra mostrar, eu ganhei. Foi uma quase troca que eu fiz com o Paulo. Eu dei um livro pra ele, ele deu pra mim. E é O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumain. Eu tinha uma outra edição aqui desse livro, que era aquela edição pequenininha. Mas eu sou muito cegueta, então livro com letra muito pequena eu não consigo ler. E esse aqui, apesar de ter a mesma diagramação do outro que eu não entendo. Que é essa coisa aqui que vai até o final. A letra é maior, então eu já fico mais feliz. E sinceramente, assim, eu tenho um pouco de medo de ler esse livro. Mas em algum momento eu espero ter coragem de lê-lo. Da Intrínseca eu recebi a edição nova de Simon vs. Nomo Sapiens. Que agora se chama Com Amor, Simon. E, gente, eu reclamo sempre quando eu tenho um livro que eles mudam pra capa do filme. Mas, honestamente, eu amei. Sério, primeiro que, né, ele tem uma carinha muito fofinha. E eu acho que ele manteve a mesma cara do livro original. Então, não me incomodou nem um pouco. Eu fico muito feliz, eu gostei também da troca do título. E, ai, gente, eu já assisti o filme. Eu já amei demais, eu chorei, eu quero ver de novo. E eu vou falar sobre esse livro aqui no canal dia 18. Então, me aguardem. E, bom, gente, foi isso. Nem foi tanta coisa assim. Acabou já a minha lista nova de livros. Eu comprei algumas coisinhas na Saraiva, no Dia da Mulher. E hoje, domingo, tá tendo umas promoções de desconto progressivo. E outras coisinhas lá na Amazon. Então, acho que eu vou dar uma passadinha lá pra ver se tem uma coisa boa. Então, pode ser que mês que vem o book haul esteja um pouco mais recheado. Se você lê algum desses livros e acha que eu deveria passar na minha frente aí na lista de leituras, me deixem nos comentários também. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.